Bom dia galera, aí, fila, congestionamento, a gente não sabe o que é, se é acidente, se quebrou algum carro aí, se acostumar mais perto, eu não sei o que é, logo de manhã, né, que agora é 8h55 da manhã, bastante fila aí, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, era uma coisa em si, eu não sei se fosse o carro de Bruno, que era, sabe, não sei se fosse o carro de Bruno, que era, a única diferença que lá está, a única coisa que lá está atrás de Alisson, aconteceu alguma coisa aí, saiu? Olha o quebrado ali assim, mostra alguma coisa ali em si, Olha o que? É o que? Não pode acontecer, né, cara? Cai, olha, o tamborzinho de gasolina lá, mano, aí, olha. Olha o tamborzinho na mão aí. Acabou o gasolina ali, tem essa fila toda aí, olha. Só que lá na frente deve ter mais alguma coisa, entendeu? É. Nós vamos passando aí a perna de nós, né? Carreta Munch. Você gosta? É. Caralho, é bastante. A câmera tá minha doida aqui. O que você não tá, irmãozinho? É a carreira. Um abração aí, galera. Todo mundo com Deus. Um joinha no vídeo aí. Um abraço. É nóis. Tamo junto, misturado aí. Obrigado.